Minelo de dedo tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada na cara pro fim de semana, se quer companhia pra beber me chama Sabe cerveja gelada, levada, trincada, não posso, eu amo, não posso, eu amo Sabe boteco barato, lotado, bombado, não posso, eu amo, não posso, eu amo Sabe cerveja gelada, levada, trincada, não posso, eu amo, não posso, eu amo Sabe boteco barato, lotado, bombado, não posso, eu amo, não posso, eu amo Eu amo Vem A semana inteira trabalhando A semana inteira trabalhando